Deixa eu colocar as imagens de um incêndio que aconteceu agora, agorainha no Planalto Uruguai. Mandaram isso pra mim, olha aí, rapaz, essa produção jogadora, viu? Zona Leste de Teresina, Planalto Uruguai, já morei aí. Esse incêndio de grandes proporções atingiu o supermercado lá no Planalto Uruguai, no PU. Alguns clientes estavam dentro do estabelecimento quando ouviram a explosão braba. Os funcionários tentaram apagar as chamas usando extintores de incêndio, mas não conseguiram. Rapaz, que coisa, hein? O fogo só foi controlado quando chegou o corpo de bombeiro. Olha o Planalto Uruguai, rapaz, essa produção minha. Ah, no Crelá, rapaz, ó. Eu morei bem aí pertinho no Crelá. É muito famoso esse supermercado do Crelá aí, viu? É verdade, morei ao lado aí. Ô lugar bom esse Planalto Uruguai, rapaz, é bacana aí. Um abraço pro meu amigo Nunes no Planalto Uruguai, rapaz, lá no Crelá, loja do Crelá. Bem aí, bem aí, na inteira do Planalto Uruguai mesmo. Olha o corpo de bombeiro chegando, explodiu lá. Terá sido um bujão de gás, terá sido um eletrodoméstico, uma explosão na fiação. Ninguém sabe ainda, né? Já, já, nós teríamos... Eita, explodiu! Ave Maria! Aí já acontece, né?